Vamos, 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 vamos Puta hara, puta mexicana Puta hara,uccana Puta hara,ểu da mexicana Toma,tom,tom,tom,tom,tom,tom,tom Puta hara, моз,tom,tom,tom,tom,tom,tom,tom,tom,tom,tom,tom,tom,tom,tom,tom,tom,tom,tom,tom7 Puta hara, podstawena No meio de idas e vidas Se quiser voltar, tu pode voltar, vida Tá doada, silicone na raba No clima do México, México linda Grita alto, 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 alto No nome do homem que te patrocina Ele que banca a sua brisa, menina E tu desce com a checa na ponta da pica Ela monta por cima sem calcinha, cê tá na pica de mini saia Ele que banca, sua brisa menina e tu desce com a tcheca na ponta, da 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 paixão Esse é o GFDC, o Alfa do Mandela Esse é o GFDC, o Alfa do Mandela O Alfa do Mandela